A gente premia, desde a primeira rodada do campeonato, a cada rodada, a fera da rodada, juntamente com a Rádio 730, com apoio da Mil Esportes. E agora, na fase semifinal do campeonato goiano, não está sendo diferente. Da primeira rodada do jogo de ida da fase semifinal, a fera eleita foi o Tiago Luiz. E ontem, ele recebeu o troféu. Tiago Luiz do Goiás foi a fera da primeira rodada da semifinal do campeonato goiano. Parceria PUC-TV, Rádio 730, com apoio da Mil Esportes. Parabéns, Tiago. E o que significa para você receber esse troféu? Agradeço muito. Primeiramente, agradeço a todos os meus companheiros, que sozinho no futebol não tem como. E fico feliz, cara. Fico feliz de estar podendo ganhar um prêmio aí, num valor simbólico desse. E dar continuidade no trabalho, visando já a final e a gente conseguir o maior título aí, que é o campeonato goiano. Você acha, por que você foi escolhido naquele jogo, na vitória por 2x1? Cara, acho que pelo fato da partida estar sendo no final ali, acabei fazendo o gol decisivo, onde conseguimos uma vantagem de um gol aí de diferença, e que consolidamos aí nesse domingo, empatando 0x0 e classificando para a final. Vai ter mais troféu para o Tiago Luiz ainda nessa reta final, nessa decisão? Se Deus quiser. Sempre com os pés no chão, trabalhando aí. Tem dois jogos, a gente sabe que vai ser muito difícil, mas vamos trabalhar duro aí para a gente ser campeão, e se possível se vier mais troféu, eu fico agradecido. É isso aí. Parabéns então ao Tiago Luiz, fera dos Jogos de Ida, da primeira rodada aí da fase semifinal do Campeonato Goiano. E da segunda rodada dos Jogos de Volta, ontem no PUC TV Esportes, nos debates esportivos da Rádio 730, são duas votações, a 730 começa a votação e a gente termina no PUC TV Esportes 2ª edição. O eleito foi o goleiro Ellison do Vila Nova e hoje ele vai receber o troféu e amanhã a gente vai mostrar aqui para vocês.